Estamos aqui, Balneário Camboriú, mais precisamente, Terminal Portuário, Interpraias, Parque Unipraias. Vem pra cá, andar no bondinho com a gente, curtindo esse vídeo. Meu beijo de bom dia e tamo junto, vem com a gente! Amém. 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 Ô, Cris, agora estamos indo para uma parceira da Barra, né? Isso aí, nos acompanhem. E aí, galera? Estão curtindo essa paisagem? Não te esquece, hein? Já vai se inscrevendo no canal, dá essa força para a gente, dá um like, que vai ter muito conteúdo bom ainda. Vamos para o vídeo. E agora nós vamos para a fila do Bondinho. E a fila está grande. Não dá, né, galera? Agora vamos marcar o Bondinho. Vamos lá, né, Cris? Partiu? Partiu! E aí? Vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a gente fez a primeira parada, que é aqui na Estação Mata Atlântica. Vamos curtir um pouco aqui. Depois a gente faz outra parada mais acima para curtir um pouco mais. E a gente fez a primeira parada mais acima para curtir um pouco mais acima para curtir um pouco mais acima para curtir um pouco mais acima. E a gente fez a primeira parada mais acima para curtir um pouco mais acima. E a gente fez a primeira parada mais acima para curtir um pouco mais acima. Vamos lá! E a gente fez a primeira parada mais acima. E a primeira parada mais acima. . . . . . . . . . Olá, bom dia, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos à Casa do Chocolate. Chocolate gelado, cappuccino gelado com bolinha de sorvete, marshmallow, cobertura de chocolate. Chocolate quente e cappuccino quente. Não tem bolinha de sorvete, mas tem marshmallow, cobertura e barrilha de chocolate. Sejam bem-vindos à Casa do Chocolate. Aqui no Unipraias, no Parque Unipraias de Balneário Camboriú. Chegamos agora no Mirante Oceano e vamos dar uma curtida na vista aqui, mostrar para vocês. A vista aqui é fantástica. . 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 A CIDADE NO BRASIL Olha aí na frente ali, pra quem quer tirar foto tem a parte de vidro Olha aí, mas pode sentar aí Jamal está tão encorajado Então eu não treco Dá uma sensação estranha pra caramba Vem aqui Aí, olha É a parte de vidro Olha os caras aqui Sai daí pra você tirar uma foto, vem? Vem, vem Vão ali pra mim fazer uma foto Vem, vem Vem, vem Vamos lá, vamos lá. Uhul, tirolesa. Então tá galera, agora nós vamos no outro mirante. Como é que é o nome, Cresco? Arboreto Camboriú? Arboreto Camboriú. É, vamos lá então. Ah, e não desce, não siga no canal, não esqueça, hein? E já vai deixando um like pra gente. Isso aí. Ó, estamos chegando. Chegou a tirar uma lá ou não? E agora a gente vai pra Praia de Laranjeiras. Vamos lá então, partiu. Eu já adicionei, ó. Que legal, né? Que top. Estão descendo, meu irmão, acho que eu tô tendo. E aí, dá um oi pro canal aí. Dá um oi pro canal. E aí galera. Olha que legal, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha o povo, olha lá de cima. Nossa, que choco, é? Dá uma ideia de diferença. Tchau, tchau. 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 Nós vamos na beira da praia pra ver, pra mostrar pra vocês ali. Ó, e pra quem vem de carro, pra cá tem que ter estacionamento, ó, 15 reais a diária. Aí, sorvetinho. Ó, chegando agora na hora lá da praia. Tchau. 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 Deixa esse like pra nós Se inscreve no canal Acompanha a gente nos próximos vídeos Meu super abraço Meu beijo Vamos juntos nessa aventura É isso aí